A artefática do Alberto Santos, na arte de hoje, como fazer base de alvenaria para pia e armário de cozinha. Isso mesmo, ó, esta base aí, ó, que estamos vendo aí, ó, com rodapé de granito verde ubatuba. E esse espaço ao lado é para esta máquina de lavar, nestas medidas aí. Mas como é feito uma base de armário? Estou numa cozinha, conjugada com a lavanderia, ó, bancada de granito com quase 3 metros e meio de comprimento, ok? E vou mostrar para vocês como eu faço a base do armário de cozinha. Definido, definido ali a medida, né? Dando um exemplo, se a bancada, se a bancada acima tem 60, a base embaixo vai ter 50. Então, a base embaixo do armário, ela sempre tem um recuo de 10 centímetros. Porque na hora que você ficar em pé, na hora que você ficar em pé, a ponta do seu pé não vai encostar na base lá embaixo. Então, no caso aí, gerou um recorte aí, no qual eu já gabaritei aí as réguas de porcelanato. O piso dessa cozinha que é conjugada com a lavanderia, o piso é um porcelanato de 60 por 60. Então, o que eu costumo fazer? Eu gosto de deixar a régua de pedra, ou seja, a régua de granito, como nós já vamos ver aí no próximo vídeo, mais à frente. Eu gosto de deixar ela travada dentro do chão e não colada por cima. Então, no caso, eu não precisei levar o piso até a parede. Até porque também, eu estava trabalhando com o piso e a conta. Então, eu preferi deixar mais três ou quatro peças de reserva. Para o caso de um imprevisto acontecer, eu teria este piso. Estou usando o cunha e espaçadores da Cortag, o espaçador é de 2 milímetros. Pessoal, falando sobre a base do armário, esta base é também chamada de sóculo. Nada mais é que o fundo do armário. Por cima dessa base, o marceneiro pode botar um tampo de MDF. Ou então, ele não vai precisar colocar o tampo, porque o fundo vai ser de porcelanato. O fundo vai ser de porcelanato. Por quê? Porque eu tinha uma sobra do piso da cozinha que era 62 por 62. Então, eu usei nessa parte aí. E é da mesma tonalidade, da mesma cor. Isso é um pouquinho que o piso desta cozinha é 60 por 60 e do banheiro, 62 por 62. Então, a base do armário de cozinha, uns botam suspenso. Uns botam suspenso, aí já é mesmo de MDF, né? E o outro já botam no chão, que foi no meu caso aí. Que nós já vamos ver mais à frente. No caso aí, pessoal, estou usando uma argamassa específica para porcelanato, tá? Então, vamos lá. Como vemos aí, ó. A marmoraria mandou o granito. Dividido, a peça não veio inteira. Então, vai de marmoraria para a marmoraria, né? Então, no caso aí, eles acharam que poderia quebrar, né? No transporte. Então, ela veio aí em duas partes, essa régua frontal. A altura dessa régua aí, nove centímetros, mas ela vai ficar um centímetro e meio cravada dentro do chão, ok? Isso vai evitar da régua tombar para frente. Como vemos aí, ó. Ela já está escorada, ó. No piso que eu assentei. Esquadro e nível é tudo, ó. Tá? Mais uma conferência. Depois do nível de mão, agora o nível laser. E vamos começar a arte. A confecção, a construção da base de alvenaria para a montagem de armário de cozinha ou gabinete. Pessoal, isso aí é uma massa de areia na base de 3x1. Eu tinha também a argila aí no trabalho, tá? A famosa argigoma. Que é misturada na areia para puxar rápido. E agora, ó, vou forrar com uma cama de tijolos. Eu peguei o tijolo e eu tive que cortar ele no meio, tá? Eu cortei ele no meio. Por que isso? Porque vai levar outra camada de massa aí em cima, tá? Uma massa molinha. E eu quero deixar um rebaixo nessa massa para mim entrar com o piso porcelanato. O piso porcelanato, ele vai ter que ficar, ele vai ficar encaixado dentro da pedra. Eu não quero o piso porcelanato por cima da pedra. Porque ele encaixado dentro do requadro de granito. É isso aí. Aí está, ó. Tudo gabaritado. Já tinha já cortado o tijolo antes. Dou uma leve hidratada. E agora, ó. Amassa de novo bem molinha. Ela vai penetrar nas juntas, vai preencher. E vai dar uma fortificada nesta base aí. Se bem, pessoal, que aí é um lugar que não fica piso, entendeu? Mas... Tem alguns colegas que deixam... Deixam essa base oca. Deixam a base oca. Colam essa régua por cima do piso, que vai querer ir até a parede. E o macineiro monta o móvel, mas fica um espaço vazio ali. Espaço vazio igual onde está aí, ó. Essa parte aí que eu vou mostrar agora. Estou preparando... Uma massa plástica chamada Iberê, que é usada para colar mármore. No caso aí, eu quero colar o quê, ó. Depois da pedra nivelada de novo, né. A segunda parte da pedra. Eu quero colá-la. Aí, muito cuidado nesta hora. Tem que ficar no esquadro, né. Não é porque é um fundo de armário. A gente... Tem gente que fala que é tudo com até defeito. Joga para debaixo do armário, né. Eu não acho isso. Eu não acho isso. Aí está começando a tomar forma, né. O fundo... O fundo... O fundo do armário, a base, né. Para armário de... De cozinha. Mais conhecido como sóculo. Pessoal, essa pedra, ela faz um L aí, tá. E no espaço aí, onde não tem a pedra, vai ser encaixada a máquina de lavar, que eu mostrei na foto, logo no início. Então, dando sequência... Essa massa aí, essa argamassa aí, né. A base de areia e argila, na base de 3 por 1. Vamos dar sequência fazendo o mesmo procedimento, aquela cama de tijolos. Pessoal, vocês notam que essa pedra em pé aí, ó. A minha esquerda, ela está um pouco recuada. É... A moreta de granito, que ela sustenta a pedra da bancada acima. Por que ela é recuada? Porque aí, na frente, pega um trilho para a porta deslizante do armário de MDF. Ou pode ser também um blindex também, entendeu? Então, essa pedra, quando é pedra, eu deixo recuada. Se for a moreta de tijolo, eu deixo recuado também. Que é para ficar um espaço para colocar o trilho onde vai correr as rodanas aí da porta. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Mas pensando no outro colega, outro profissional que vai vir depois de mim, entendeu? Então, ele vai chegar aí. Ele vai pegar o espaço aí, nivelado. Está aparelhado. Com espaço aí para ele colocar o perfil aí para correr a porta deslizante. E aí E aí E aí E aí Isso aí, agora é só deixar secar. Gostei secando e para no dia seguinte, né? Dar prosseguimento. Vemos aí o espaço aí que está sem piso ainda? Esse espaço que está sem piso aí É onde vai entrar a máquina de lavar. E mais à frente lá é o tanque. Aqui ficou um espaço embaixo do tanque para colocar o cesto de roupa. Aí eu estou tirando os espaçadores com a cunha da Cortag. Tá? Pessoal, daí eu só aproveito só as cunhas, tá? O restante é jogado fora. Tá vendo esse espaço aí, ó. Tá vendo esse espaço aí, ó. Sem piso. Entra a máquina. No outro espaço ao lado, entra um cesto de roupa. E agora sim, ó. Vamos para a arte, né? Vamos para a arte, né? Já dá para perceber que... Eu tive que fazer um corte aí no porcelanato, né? Devido à parte de esgoto. O granito, o granito, ele está um pouco mais alto, né? Que a massa que eu coloquei. Que é para poder encaixar o piso de porcelanato dentro do requadro de granito. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou encaixar, ó. Dentro, dentro, ó. Dentro do requadro de granito. Entendeu? Pessoal, esse porcelanato aí, ele não encaixa assim fácil aí não, tá bom? Porque a parede é fora de esquadro. Então, quer dizer, eu boto a régua de granito aí, esse rodabanco, rodapé de granito. Eu boto ele alinhado, boto no nível, no esquadro. Mas quando chega lá no fundo da parede, essas paredes é tudo fora de esquadro. Até porque as paredes são de concreto, não posso fazer buracos na parede. É proibido aí no condomínio. Então, essas placas de concreto aí da parede, onde é revestido esse revestimento aí da parede, isso aí é tudo torto, isso aí. Então, dá a impressão que foi fácil colocar esse, recortar esse piso porcelanato. Esse aí é o primeiro piso no nível. Primeiro piso no nível, né? A segunda já fica mais fácil porque é só seguir o alinhamento da régua de granito, né? E pensar que isso tudo vai ficar escondido com o armário, o armário aí do gabinete, né? Digamos assim. Vai esconder isso, vai esconder todo esse trabalho que eu tô fazendo aí, tá? Só vai ficar aparecendo essa régua de granito aí, não é nem preta, é verde ubatuba, da cor da bancada. Como vemos aí, ó, eu preferi cortar essa peça, tá? Porque no ato de instalação certamente ela ia quebrar aí. Então, para mim não perder muito tempo, eu preferi não fazer esse recorte aí, por quê? Porque isso aí vai ficar o armário em cima, entendeu? Só vai aparecer essa parte escura da pedra aí. E no já para os finalmentes, né? Pessoal, não vamos esquecer de deixar aquele like em colaboração com o canal da Artefaz com a do Alberto Santos e Guilherme Silva, que trabalham com pinturas, reformas e serviços gerais. Vamos deixar aquele like. Ajude o canal, compartilhe o vídeo para mostrar para quem tem dúvidas de como fazer a base de alvenaria para instalação do armário de cozinha ou gabinete. É isso aí. É argamassa na base, no verso da peça. É isso aí. Parece não, mas pego uma massinha, tá? Porque eu deixei um rebaixo para me encaixar a pedra. Para me encaixar a pedra, eu falo ou encaixar o piso dentro do requadro de granito. Essa parte aí para mim tá beleza, porque eu estou aproveitando os quadros certinho. Ok? Do granito, ó. Então essa aí para mim fazer o corte lá atrás ficou muito fácil. Pessoal, parabéns. para evitar estresse. Eu costumo gabaritar tudo, eu corto tudo e depois eu venho só colando. Entendeu? Tipo linha de montagem. Fica melhor. Olha só, pessoal. O que vocês acham? Essa pedra, esse piso, ele ia quebrar se eu fosse fazer esse recorte aí. Na hora que eu fosse bater para esmagar a argamassa, ele ia quebrar cá na frente. Então, como é um fundo de armário, entendeu? Ó. Deste jeito, ó. Isso aí, ó. Tudo rejuntado, ó, ó, ó. Deste jeito aí entra, ó. Armário. Entra o armário, máquina de lavar e cesto de roupa, tá? Tchau. 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 Tchau.